Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou na noite desta quinta-feira um decreto com medidas mais restritivas para o período de 26 de março a 4 de abril, o chamado super feriadão de 10 dias, criado pelo governo estadual e aprovado pela LERJ para tentar conter a pandemia de Covid-19. As medidas adotadas pelo município serão muito mais duras que as anunciadas pelo Estado. Em respeito ao planejamento de quem se programou para a bandeira laranja até o próximo domingo, dia 28, a Prefeitura dividiu as medidas em dois períodos distintos. A partir desta sexta-feira e até o dia 4 de abril, serão instaladas barreiras sanitárias nos principais acessos a Nova Friburgo. Com isso, ficará proibido o ingresso de ônibus e vans de turismo e ou excursões, bem como veículos de passeio. Sendo permitida apenas a entrada de moradores, mediante comprovação de residência, veículos de carga e transporte intermunicipal. Entre os dias 26 e 28 de março, também será adotado um toque de recolher, das 11 da noite às 5 da manhã. Já a partir da próxima segunda-feira, dia 29, e até o domingo de Páscoa, 4 de abril, ficará temporariamente suspenso o critério de bandeiramento. O toque de recolher será ampliado para o intervalo das 9 da noite às 5 da manhã, e todas as atividades não essenciais ficarão suspensas. O funcionamento das indústrias e as atividades comerciais e de prestadores de serviços em geral, ainda que localizadas em centros comerciais, galerias ou congêneres, também ficam proibidos neste período. A proibição entre os dias 29 de março e 4 de abril, também se aplica às atividades de bares e de ambulantes, lojas de conveniência e estabelecimentos congêneres e similares, bem como estacionamento e lava-jato. Shopping centers também não poderão funcionar, no período de 29 de março a 4 de abril. As instituições religiosas também não poderão funcionar, enquanto estiver em vigor o decreto. Estabelecimentos que possuam como atividade econômica principal de restaurante e lanchonete ficam autorizados a funcionar de forma excepcional, com suas atividades executadas somente na modalidade delivery, ficando proibida a retirada do produto no local. O transporte coletivo público municipal ficará restrito a 30% por itinerário, e ficam proibidas hospedagens e entrantes em quaisquer meios de hospedagem, como hotéis, pousadas, motéis, plataformas digitais ou aplicativos, estando mantidas apenas as reservas já efetuadas, até a publicação do decreto municipal. Atividades de visitação coletivas de cunho turístico e ou cultural, incluindo todos os seus equipamentos e atrativos, como parques e similares, ônibus, vans e veículos de transporte coletivo turístico, ficam proibidas entre os dias 29 de março e 4 de abril. A proibição inclui também os acessos a rios, lagos, poços, cachoeiras e demais atrativos turísticos. A população também tem questionado o fato de os postos de saúde da cidade também estarem fechados. Dessa forma, os pacientes não estão conseguindo ser atendidos, nem mesmo buscar remédios e informações nesses locais. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.